Olá, bem-vindos a mais uma semana nesta caravana. Obrigada por estarem aí, obrigada por acompanharem, por serem tão queridos, por comentarem, por darem as vossas opiniões tão simpáticas. Por acaso, até agora, têm sido ótimas, mas também podem criticar alguma coisa, desde que seja com boa educação. Mas obrigada mesmo e obrigada aos meus patronos por estarem aí sempre a apoiar. É muito importante para se conseguir que esta caravana ande e vá até mais longe. Este episódio, e por falar nisto, este episódio é patrocinado pela H&M Baby, a quem eu agradeço muito. É uma marca que eu adoro, já sabem. E pronto, e sem mais demoras, já sabem que podem ver no YouTube, baixar as aplicações de podcast no YouTube. Ativam as notificações, o sininho que está lá, e assim recebem quando há um episódio novo, comentam e tal, e dão notas e aquelas coisas. Podcasts, baixam a aplicação, podem ser mais livres a fazer as vossas coisas, ou vir no carro, enquanto passam a ferro, tiram a louça da máquina, essas coisas, dá mais liberdade. Mas ouçam, ouçam a caravana, ou vejam como quiserem, estejam cá todas as semanas, que para mim é maravilhoso. Sem mais demoras, vamos arrancar com esta viagem. Uma conta de Instagram que spray-te todos os dias? Ah, isso tem que ser rápido, uma conta de Instagram que eu spray-te todos os dias. A tua, sem ser a tua. Sem ser a minha, a do Glitter Show. É? Tem que estar sempre lá a ver. Estás sempre lá a controlar. Claro, claro. Não és tu que fazes? Não sou eu que faço, por isso vou sempre ver o que é que se passa ali. Até agora tudo bem? Tudo. Um cheiro ou um sabor que te remeta para a tua infância? Um cheiro, eu acho que é um bolo acabado de fazer, pela minha avó. Nós passávamos muitas horas a minha avó a ensinar-me a cozinhar, e aquela coisa dos bolos a sair. E qual era a outra coisa? Ou um sabor, um cheiro. Ou um sabor do bolo. É, o sabor é o sabor do bolo, sim. A tua avó está cá ainda? Não. Não, mas isso fica, não é? Muito, para além do tempo. Vivi-te muito com os teus avós? Vivi, aliás, na verdade, com essa minha avó mais, com a minha avó Júlia, e pronto, e tenho muitas saudades, e tenho imensa pena que agora estou grávida e a minha filha não vai ter... Isso custa tanto, não é? Tanto, assim, tão próximo. Vai ter, não é? Mas pronto, a minha mãe agora está cá a viver em Lisboa, ajuda muito, mas a minha sogra está no Porto, e custa. Custa horrores. Custa muito. Pois é. O maior medo na maternidade, até agora, se tivesse algum? Honestamente, é que aconteça alguma coisa que ela nasça com algum problema. Vou bater na madeira, tá? Eu também. Claro que não, está tudo bem. Mas estou, sim, agora nesta altura do fim, já começa a ficar... Quanto tempo? Sete meses. Sete meses. Agora uma pessoa começa já... Eu acho que agora eu começo mais a ficar mais estressada Mais estressada, porque agora já vem a ir. Porque queres ver e queres perceber e que sabes, tipo, é complicado. Preferias? É sempre mau. Nunca mais usares um brilhozinho na vida. Ai, isso é má. Desculpa. Bem, esta também, acho que vou-te pôr mesmo em lá os lençóis, ou nunca mais apresentares um programa de televisão. Desculpa, horrível. Eu acho que isso é muito, muito, muito difícil. Mas acho que talvez não usa a brilho. Eu acho que eu punha a brilho de outra forma. Palavra preferida? Glitter. Como é que nasceu o glitter? Onde é que isso vem? Olha, o glitter acabou por nascer de uma forma natural. Eu sou uma pessoa que sempre fui, desde miúda, uma pessoa muito acelerada, uma pessoa muito positiva. Mas, acima de tudo, nesta parte da positividade, acreditar realmente que as coisas, se tu tivessem um mindset para isso, a vida, podes tornar a vida um bocadinho diferente. Mesmo em alturas mágicas, todos temos e todos vão ter. E na altura em que tive a oportunidade de desenhar este projeto todo e o programa todo à minha medida, foi o que me veio à cabeça. O que eu queria era levar um bocadinho mais de brilho e de alegria à vida das pessoas. E começou por aí. Então, Gio, porque está super ligado a ti. Sim. Não é? Glitter é, 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 é. Ah, também não sou só eu, mas sim. Não, mas eu acho que sim. Acho que ninguém mais vai escolher esta palavra neste podcast sem ser tu. Sim, sim, talvez. Verdade? Sim, talvez. É apresentadora de televisão. Está há mais de 10 anos no Porto Canal. Antes disso, viveu 4 anos em Nova Iorque, quando tirou representação, estagiou na revista Interview e mudou-se para Madrid, onde apresentou um programa. De regresso a casa, resolveu somar essa experiência ao background futebolístico, que eu quero saber tudo sobre isto, o que é isto. O que resultou no programa da sua autoria, Soccer Cities. Foi transmitido em 45 países e contou com José Mourinho, DEC e KK, como convidados, entre muitos outros. Veio depois Azul e Branco, eu acho que isto é um resumo, se calhar fizeste mais coisas. Sim, sim, não, não, mas está bom. Veio depois Azul e Branco, um concurso diário, seguindo-se o Glitter Show. Em 2019, junta mais glitter à sua vida e apresenta o Glitter Late Night, um talk show com entrevistas que tem feito um enorme sucesso. Além de apresentar dois programas no Porto Canal, a Karina é também influencer e partilha com os seus seguidores tudo aquilo que torna a sua vida mais glitter. É verdade. Está à espera, bebê, de uma menina e quer saber tudo desta nova fase. Acho que esta modesta caravana devia ter-se vestido à altura para receber Karina Caldeira. Obrigada por estar-te aqui. Obrigada. Eu sei que tu és mais brilho e isto é mais... Não, olha, primeiro esta caravana isto é de um conforto impecável e depois fiquei contente com o teu convite porque realmente gosto do teu trabalho, admiro e acho que fazes umas entrevistas espectaculares. Estou toda feliz de estar aqui. E eu feliz de estares aqui. Nunca pensei que viesses, a sério, nem que visses a caravana. Eu adoro podcast, sabes? Eu acho que é o que tu dizias há bocadinho, estás a passar a roupa, estás no carro, estás a fazer alguma coisa e ouvires, é ótimo. É uma grande companhia, não é? Olha, este episódio é patrocinado pela H&M Baby, como eu já te tinha contado e eles mandaram-te um presentinho. Oh, estou muito querida as minhas H&Ms. Vem o inverno, eu sei que talvez ainda consigas vestir para... Não, já vem a primavera, mas vais precisar aí de uma roupa... Vamos ver, olha ela, será que tem alguma coisa para ti? Por isso é que eu te estou a dar já porque eu quero que tu depois me mostres o que é que me terá. Podes mostrar? Vou mostrar tudo. Olha, 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 olha. São coisas, mesmo quentinhas, para o inverno. Tem que tirar, se calhar, daqui o saco, então não se consegue ver. Sim. Olha, umas meias. E eu pensava que tu vivias no Porto, desculpa, e achei, esta roupa vai-lhe fazer do mesmo jeito porque lá é mais frio, não é? Mas ela vai nascer em janeiro, seja no Porto ou está. Janeiro ainda está muito frio. Ainda está muito frio. É com a minha filha mais velha. Então é capricórnio, conta-me lá, são bons os capricórnios. Ela é capricórnio, ela não, não, ela é aquário. Ai, olha, é tão giro, não é? Aqui está giro, coisas lindas. Tens gorros, todos quentinhos, há opressões mesmo maravilhosas, eu acho que eles ficam mesmo amorosos. Não, essa é uma cacão e há provas de água, portanto, podes levá-la para a chuva. Coisa mais linda. Tirar um bebê de casa no inverno, eu sei o que é que custa. Custa ou não custa? Porque está muito frio, há chuva, é toda uma logística e acho que ela vai mesmo bem assim. Ai, está com coisas lindas, um gorro, sapatinhos. Os básicos de criança são sempre ou não orgânico ou de origem sustentável. Preços ótimos, olha, eu adorei essas coisinhas. Esta é uma coisa mais querida. Fico cheio de saudades. E essa é uma coisa espetacular, não é? Aproveita muito esta fase porque eu fico mesmo com saudades. Fico. Já não ia outra vez. Já chega, já dei. Mas adorei tudo, olha, coisas incríveis e lindas. Olha, obrigada. Obrigada a H&M, que eu é uma H&M e é uma marca que está comigo há muito tempo. Eu adoro os. E tratam-nos sempre super bem e têm sempre um gosto, não é? E as coisas de casa também são lindas. Sim, de casa de bebês para mim são uma maravilha. Olha, esta gravidez foi planeada? Como é que foi? Foi, foi super planeada. eu vou-te explicar tudo assim de uma forma... Espera aí, deixa-me só dizer. Eu deito um presente, quero saber que presente é que me traçaste. Pronto, o presente que eu te trouxe foi a minha cadela, não é? Eu pensei, o que é que eu hei de levar? Para mostrar. Para mostrar, então eu trouxe-te a Blondie. Infelizmente não posso levar para casa, não é? Se quiser levar um ou dois dias, vá no máximo. É tão querida. Então basicamente trouxe-te a Blondie. Ela é muito querida, aliás está aqui há horas e tu já nem reparas que ela existe. Anda sempre contigo? Quase sempre, sim. Estava a dizer que ela percebe que está aí qualquer coisa da gravidez. Sim, nós temos três cães em casa e esta é a única que está sempre colada à minha barriga. Aliás, ela está sempre colada à minha o dia inteiro. Mas agora mais e está sempre, está sempre, está na barriga, estou no style, está sempre colada à minha. Os cães são incríveis. Incríveis. São uma grande terapia, não são? Ai, para mim, eu sou uma dog lover. Aliás, eu nunca tive o sonho de ter filhos e era isso que eu te queria dizer. Nunca fui aquela mulher que pronto, que era o maior sonho da vida dela como a maior parte das minhas amigas e das mulheres. Em ter filhos sempre fui muito mais dog lover. Eu achava que os cães, sabes, me substituíam sempre essa parte. Não sei, é um bocado estranho dizer isto, mas... Ainda não tinhas aquele instinto. Ainda não tinha o instinto e acima de tudo era muita responsabilidade e acho que um filho é muita, muita responsabilidade. Andei muito tempo a viver fora, andando de um lado para o outro com uma vida muito agitada, não complicada, mas agitada. E agora, e agora que tomamos esta decisão assim louca, pronto, é diferente e acho que vai ser completamente diferente o amor que eu vou ter pela minha filha do que pelo que tenho pelos meus cães, não é? Por isso também estou muito expectante para perceber isso. Mas eu acho que estás tão feliz. Estou. Estou super feliz. Acho que se vê mesmo brilho em ti. Estou, porque entretanto nós decidimos... Era o brilhozinho que te faltava. Mas era mesmo. Não é? Mas era mesmo, porque o Chico, o meu marido, nós já o temos juntos há 15 anos, é imenso, com a nossa idade. Vivemos em Nova Ior, vivemos a vida toda juntos. E ele sempre teve o sonho de ser pai. Quando nós tomamos esta decisão, eu achei que ia ser mais rápido e não foi, demorei um ano em engravidar. E toda essa espera depois fez com que eu, de repente, nunca quis ser mãe e depois de repente queria-me muito. Foi um trabalho que fizeste também em ti. Foi, porque tu quando percebes que as coisas não são assim tão fáceis, parece que és mais, és mais valor. Sabes? É tão engraçado quando é o homem que quer e a mulher ainda não está para ir virada. É tão engraçado isso. Eu acho isso mesmo bonito, porque quer dizer que ele quer mesmo muito ser pai, não é? Eu adoro. Ele é aquele género de pessoa que nós vemos de férias com amigos e se tiver uma criança ele está o dia todo a fazer tubarão à água. É o tio, é o tio querido. É o tio super querido. Já está. E então, e agora, esta gravidez como é que correu? Olha, para já estar, eu estou a ter uma sorte, estou a ter uma sorte incrível e agradeço sempre todas as noites porque não tive um enjoo, não passei mal uma vez, nada. Continuas ativa? Continuo. A primeira vez que eu te vi tu parecias um furacão a entrar. Sim. Microfone na mão e parecias um furacão. Assim, muito rápida, muito ativa, sabes, simpática e pronto, e é muito engraçado ver porque a gravidez às vezes pode-nos... Não, eu não sinto nada, eu tive muita sorte, porque também, pronto, tem um monte de amigas que tiveram enjoo e passaram mal, eu não passei nada mal. Ou sono? Nada. Ai que bom, nem sono. Nada, nem sono, nem nada, como se não tivesse grávida sempre, tenho uma sorte. Agora, no fim, estou a sentir às vezes um bocadinho de azia. Sim. Mas é uma coisa leve, vá, o que é que é uma azia, não é? Sim. Mas eu acho que também estás sempre a trabalhar, estás sempre a fazer, não estares em casa a pensar, ajuda muito neste... Continuas a trabalhar seguido. Continuo a trabalhar seguido. Como é que é um dia teu? Conta-nos lá. Ah, depende, olha, normalmente é acordar, maquiar e sair de casa e trabalhar todos os dias. Fazes o quê? Gravas as entrevistas e as reportagens? Sim, gravo as entrevistas e as reportagens no Glitter Show e no Glitter Late Night gravo em estúdio que é mais fácil e mais tranquilo porque vais para o estúdio. tens de trabalho. Quase todos os dias, sim. Todos os dias estás a gravar. Agora sim, porque imagina o que eu fiz em relação ao Glitter Show, eu já tenho, acaba esta semana e já tenho tudo gravado até dezembro, como sabia que ia ter a bebé e depois ia ficar muito grande. O da noite, como é em direto e tudo mais, não, vai ficar mesmo até ao fim, mas é uma vez por semana é mais tranquilo. acho que vou aguentar mais. E como é que vais fazer depois? Olha, depois vou ter ajudas, tenho que ter ajudas. Mas vais gravar? Vou, ela está prevista para início e eu em princípio só vou ficar 15 dias em casa, é o que está estipulado ouvindo. Mas vou gravar devagar e imagina, numa semana sair 3 horas, duas vezes. Não mais, não é com este ritmo que eu vou gravar devagarinho e tendo ajudas. Mas é incrível, tens que voltar. Eu gosto, percebes? E depois não é só isso, sabes que eu tenho uma equipa que depende de mim e que se eu não gravo, se não há programas, as pessoas também não recebem. Depois também tens uma responsabilidade muito grande nas costas e isso faz com que também me sinta nessa responsabilidade. Ainda por cima, numa altura complicada como esta e que as pessoas estão todas neste meio audiovisual e no meio da televisão a passar dificuldades enormes. Eu sinto mais ainda essa obrigação. Claro que não a tenho e que podia perfeitamente tirar uma licença de maternidade como é normal, mas sinto um bocadinho essa pressão e gosto. Tão bom. Isso é muito querido da tua parte. Sim. Sério. Sim. Quando depois vais ter que ter uma vida, não é? Criança, já pensaste nisso tudo e ainda estás a... Olha, eu não quero pensar muito porque isso vai me criar ansiedade. Eu acho que vou gerindo dia a dia. eu não sei se ela vai ser uma bebê que vai dormir, eu não sei se ela vai ser uma bebê que não dorme, eu não sei como é que vai ser a minha adaptação, a adaptação do Chico, percebes? Também já percebeste que ali tens um bom parceiro. Sim, tenho um parceiro top que é meio caminho andado. É meio caminho andado mesmo. Por isso eu acho que vou go in the flow, sabes? Devagarinho, vou vendo, tenho possibilidade. Tenho a minha mãe agora cá que me ajuda muito, tenho também que vive por acaso na minha rua que é tipo ridículo. O que é que eu achava? Eu vivia estourada a olhar para ti porque achava que tu vinhas do Porto o tempo todo para cá mas tu vives cá. Eu já não vivo no Porto há muitos anos, sim, eu já não vivo no Porto pelo menos que há 18 anos, depois nós fomos para Nova Iorque e depois em Madrid e depois às 8, não, para aí há 17, vieste com os teus pais? 14, não, não, vieste sozinha. Vi sozinha. Como? E a minha mãe agora reformou-se e está cá e lá, mais ou menos, mas também tem uma casa cá por causa do bebê. E a minha sogra, agora imagina a loucura disto dos bebês, nunca pensei que isto mudasse tanto a vida das mães e a minha sogra agora está a vender a casa dela no Porto e está a querer vir para cá, imagina. O que faz uma neta. Mesmo, mas é muito bom e é muito importante teres esse apoio. Sim, eu também acho. Porque eu acho que isso é a chave para... Ai, família é tudo, não é? E é a chave para tu conseguires ter os teus tempos. Claro. Trabalhares, teres o teu tempo para ti, ter a família, a comunidade que se perdeu tanto. Claro, não, eu sou uma pessoa muito de família e que prezo muito a minha família e acho que a maior base que tu podes ter na vida para tudo e és uma família bem estruturada. É mesmo. Tu aguentas tudo. Como é que vieste para cá a viver? Como é que te fizeste? Foste para trabalhar? Olha, porque na altura acabei de sair de Madrid e tinha acabado... Estava em Nova Iorque, estive em Nova Iorque quatro anos. Espera, então vamos atrás. Ui! Vamos para trás. Estavas no Porto até que... Estava no Porto. Olha, eu estive no Porto até... Paiquê, 23 anos. Entretanto, estava... Acabei a faculdade, no meio da faculdade, exatamente no meio de setores da comunicação, abriu um casting para o Porto Canal na altura. Eu entrei e fiquei no casting e estive no Porto Canal dois anos. Na altura tinha já um programa, todos os dias, em direto e tudo mais. Chegou uma altura em que eu percebi que precisava de evoluir e que precisava de estudar e ainda fui para Nova Iorque estudar quatro anos. Imagina. Foi uma loucura. Largaste, no fundo, uma coisa que já tinhas fixa e... Sim, mas eu acho que foi sempre com o objetivo de voltar e de trabalhar em televisão, mas para vir com mais estrutura e com mais bases e com aquele mundo todo e depois também porque isto para os Estados Unidos e para Nova Iorque durante tanto tempo dá-te uma bagagem cultural. Aquilo é incrível, não é? É incrível. Para estudar e não sei o que. É topo. É porque é completamente diferente. A forma, o ensino, eles são muito mais práticos, muito mais didáticos. Aprendi muito, muito. Acho que nunca aprendi tanto, nem nunca vivi tanto em tão pouco tempo como lá. E vivias sozinha lá? Não, vivia com o Chico já. O Chico foi aí que também comigo. Pois, gente. Vocês estão juntos há sete anos. Mas isso é muito engraçado ter aí passado por isso tudo. Tudo juntos. É espetacular. Isso é muito bom. É verdade. Então fomos os dois juntos, o que não custa tanto, não é? Porque fazem casal. Ele estava a tirar os cursos dele, eu os meus e pronto, e correu tudo topo. Que giro. E depois voltaram para cá. Depois, em portanto, voltamos para Madrid. Porque eu achei que também, e ele também, ele primeiro queria tirar um curso de produção também em Madrid, o Chico Espetual, não sei do quê. E eu achei que sim, pronto, ok, também é uma mais-valia já que estás quatro anos aqui nos Estados Unidos e a falar bem inglês. A potência parte e o background do espanhol é sempre uma mais-valia. Então fomos para Madrid e eu por acaso tive a sorte de apresentá-lo a um programa. Como é que se apresenta, como é que uma estrangeira apresenta um... Muito estranho. Olha, eu vou-te contar. Incrível. Eu na altura... Não é estranho, é talento. Sim, sim. Na bocada, foi mais short, acho que muitas vezes o talento é importante, sim. Mas também estás no sítio certa à hora certa. Sim, isso é em tudo. E tive sorte, porque estávamos em Madrid há pouquíssimo tempo. O meu ex-diretor do Porto Canal, o Bruno Carvalho, vou a Madrid a almoçar, jantar, bora jantar. Nós fomos jantar e dentro dessas pessoas que estavam a jantar estava uma pessoa que era diretor de um canal de televisão que estavam à procura de uma pessoa. Mas e tu a dominares o espanhol? Não, eu vou-te ser sincera. Eu não dominava 100% o espanhol, mas eu tive um trabalho muito, muito difícil que era... Eu tinha aulas de espanhol particulares em casa onde eu escrevia todos os meus textos com a professora. Não, pois tinha telepon. Sim. Mas era um trabalho muito... Sim. Um desafio de uma estrangeira num país estrangeiro. Sim. É incrível. Foi muito chique. Na Bienestar TV. Ah, faz mais um bocadinho. Na Bienestar TV. Personal Chopper. E era um programa de quê? Era um programa sobre styling e dicas de moda. Como é que tu te podias vestir para um piquenique? Como é que tu te podias vestir para uma boda? Para um casamento? Assim, tipo, truques de moda. Já tinha ali o bichinho da moda por ali. Depois vieste e voltaste para Portugal. Depois voltei para Portugal e decidimos, pronto, então, agora vamos para Lisboa porque a área que nós queremos e tudo mais é tanto para o Francisco que lê por todo música como para mim que a televisão estava tudo aqui e viemos e fizemos muito bem e somos muito felizes aqui e adoro viver aqui. E gravas tudo de cá? Agora sim. Agora que o programa cresceu e que temos bons apoios e bons patrocinos e temos bons meios consigo gravar todos os programas cá. No início não, não é? No início tinha aqui muito a Porto e eu estava sempre para fazer piscinas. Agora sim, agora é raro ir e a minha equipa vem cá. Tenho também cá uma equipa fixa e o outro programa da noite é na Altice e é patrocinado pela Altice por isso é cá em Picôs por isso está tranquilo. Que sorte. Mesmo assim, estavas a ter falado dessa responsabilidade e isso é, no fundo, tu és a cara de uma equipa, não é? Sim. És a agregação, não é? Dessa equipa toda. Como é que lidas com isso? Com essa pressão? Isso era giro perguntar-lhes a eles porque eu sou um bocado obcecada pelo trabalho. Olha, eu sou um bocado doente então eu tenho que estar sempre a ver tudo e ir em cima de tudo e isso é que me dá também uma adrenalina e tudo mais. Lido bem, às vezes dias melhores outros dias, dias piores é como tudo, não é? Mas eu gosto e isso é que me dá pica, sabe? Estar ali a ver tudo e agora e quem é que vamos convidar e onde é que vamos e a location mas depois também tenho uma equipa incrível que me safa e que apresenta-me as coisas já feitas, não é? Para tu decidires é mais fácil assim, percebes? Tu também estudaste representação no meio de estudo. Não, eu estudei porque na altura quando eu fui para Nova York não havia nenhum curso mesmo de TV presenter e então eu decidi tirar o curso na New York Film Academy para ter noções de voz de posicionamento de olhar. E esse é aquele curso incrível mas nunca quis ser atriz Não? Nunca fizeste nada? Não, não. Cheguei na altura na minha agência antiga em fazer uma participação mas não gostei, não é? Eu não gosto ser outra pessoa. Mas deu muitos kills acaba por te dar tu aprendes a falar tu aprendes a olhar a falar em público falas em público tu ajuda muito a me põe as mãos Sim. Sim. E como é que nasceu quando é que tu descobriste que querias ser apresentadora? Eu acho que isso acho que eu nunca descobri assim tipo ai quero ser apresentadora basicamente acabou por acontecer foi acontecendo eu sabia naquela altura em que estás no 12º ano e que tens que decidir não, não é no 12º ano é no 9º, não é? É que tens que decidir o que é que para que lado é que tu queres ir e para que faculdade eu sabia eu era muito boa aluna na história eu era muito boa aluna na portuguesa sempre aquelas coisas escritas e sempre fui uma pessoa que gostava de comunicar e que tinha aquela coisa pela comunicação então obviamente escolhi o curso de jornalismo sem saber muito bem e depois estava no curso e ia adorar e tudo mais e apareceu a hipótese do casting e as coisas pronto quando entrei no mundo apaixonei-me e percebi o que é que era mas não foi aquela coisa obcecada da vida a pensar que crescem sempre sim sim pois foi acontecendo foi acontecendo naturalmente não é? como a música é exato e é tão bom quando isso acontece não é? quando eu tive muitos anos sem saber o que é que queria fazer testes psicotécnicos nada me dizia a vida é que carrega-nos muitas vezes quando tu alinhas não é? parece que de repente as coisas te começam a chegar e tudo se encaminha sim é verdade e então depois ficaste cá e cá continuas? não depois fiquei cá tive muito tempo a apresentar um programa pelo mundo que foi muito complicado e esses jogadores de futebol peraí o futebol vem de onde? porque é que tu gostas de futebol? eu nasci no futebol não posso mentir e não vou esconder isso meu pai trabalha no futebol há muitos anos e é administrador de assado o foco portá olha mas eu não sabia pronto ainda bem ainda bem não tenho vergonha nenhuma disso sim claro mas se calhar às vezes é chato estarem sempre a falar disso ao ligarem sempre sim isso é uma coisa que me custa imenso hoje em dia já me custa menos acho que só agora passado tantos anos é que as pessoas me começam a respeitar por mim sozinha estou mesmo distraída não mas ainda bem para mim isso é ótimo eu fico tão feliz é que a melhor coisa que tu podes dizer é essa porque eu sempre tive muito rótulo de ser filha de isso é um peso horrível olha sabe de uma coisa o meu pai é o diretor da minha universidade estás a brincar e tu não sentias imenso isso eu estava-me um bocadinho a borrifar tentava fazer e até era assim às vezes um bocado provocatória com os professores porque haviam uns que se não gostavam quem levava era eu lixava-te claro mas sempre uma faca dois gomos e então eu sei muito bem o que é que estás a falar que é um bocado cansativo é muito cansativo e ainda por cima pronto o futebol não é e tudo o que o futebol implica e muitas coisas que nós passamos dentro do futebol se foram complicadas e outras incríveis também percebes mas é muito é muito forte ter um nome assim atrás de ti ótimo o pai é a pessoa que eu mais adoro na minha vida e o meu grande apoio e o meu grande pilar para tudo mas tenho sempre eu até há bem pouco tempo sempre que dava uma entrevista dizia filha de administradora ficava tão triste porque caramba estás aqui a falar da tua vida estás aqui a falar de tudo o que tu lutas todos os dias para conseguir e de repente tens sempre um selo não me chegou ainda bem fica contente há já alguém exato e então dominaste o futebol porque cresceste sim eu cresci sempre no futebol a minha vida sempre foi nesse universo e há de ser e há de continuar a ser e basicamente gostavas gostava quer dizer eu não sou obcecada por futebol não sabes os jogadores todos não não sei os jogadores todos agora achei que ias me falar do jogo de 1986 não nada desse género não sei mas gostava porque cresci ali mas gostava mais do que o futebol sei lá de viajar com o Porto e de ir aos jogos e estar com os meus amigos a brincar e que acabam por ser os filhos dos amigos das pessoas que trabalham percebes tenho essas memórias assim mas não de ser obcecada por futebol é só aquelas memórias dos trabalhos dos pais que tanta gente tem é isso que eu acabava por estar muitas vezes no estádio é um bocadinho por aí e então esse programa de televisão foi uma ideia que eu tive também na altura que eu pensei pronto eu tenho aqui um grande aliado meu é que eu consigo chegar aos jogadores e é muito difícil chegar aos jogadores de futebol então por que não fazer um programa de televisão à volta do mundo com cada jogador a mostrar-me a cidade e tive uma pessoa que investiu em mim que foi o Francisco de Elefante é o dono da Média Luso e da Média Pro e foi espetacular foram três anos a viajar pelo mundo uma loucura fomos a todo lado foi muito trabalho muito trabalho porque quando estás a viajar com equipas e a gravar fora e tudo as pessoas pensam ah vai lá de ir a partir e não para eu lembro que nós chegávamos sempre em hotéis incríveis e que eu pensava sempre eu não acredito que eu estou neste hotel eu não vou conseguir nem ir à piscina nem sequer desfrutar na cama mas foi primeiro deu para conhecer o mundo inteiro porque aí passeavas na rua sim todo lado a cultura a cultura toda desde o Japão a Orlando fomos ao mundo todo e foi incrível essa parte e depois também trabalhar em equipa e agora como estamos já viste imagina se estivesse a gravar isso agora não podia não podias não podia realmente a vida pode mudar a vida muda eu acho que nisto do Covid é isso acho que a maior lição que eu tirei engraçada estás a dizer isso mas a maior lição de todas que eu apanhei com este Covid da vida e eu que tenho uma vida muito acelerada e que sou uma pessoa muito positiva foi essa é que tudo muda num segundo é muito fora não é? então não num segundo pá tudo pode mudar quem diria que estaríamos assim é verdade é sempre lá fora lá fora lá longe mesmo olha e que país é que te cativou mais? uf olha não sei eu acho que foi o Japão porque eu sempre tive aquela coisa de querer ir ao Japão e nunca tinha ido e a cultura é completamente diferente e tudo tudo à volta eles são incríveis com o povo com o povo uma educação super educados super focados super limpos lhe põem aquela coisa quente das mãos sabes? para lavar as mãos para todo lado e sim e a educação tudo tudo foi top mesmo os templos deles a forma deles estarem na vida e isso deu-te uma estaleca também enquanto profissional porque isso tem que safar o dia estás sempre a safar coisas o dia todo sim tinhas guião ali é diferente do Glitter Show tinhas um guião para cumprir e quase by the book palavra por palavra é um bocadinho diferente mas às vezes quer dizer não tens o apoio de sim estás fora só com uma equipa não tens o apoio se alguma coisa corre mal são só vocês é verdade não deu-me uma grande estaleca eu adorei acho que foi assim um projeto maior que eu fiz e depois vendemos para a RTP depois acabamos de vender para 45 países do mundo eu tenho amigos meus que de repente estão no Dubai a ligar-me olha estou aqui na televisão e está a dar o programa é muito fora isso é muito giro também engana a oportunidade pois foi é verdade e bom quer dizer e porque mereceste ah claro trabalhaste para isso ninguém dá nada a ninguém que isso custa dinheiro exato não e não é fácil as pessoas podem achar ah vai viajar não sei o que não é fácil fazer não eu acho que na vida há pessoas todas que muitas vezes pensam ai que sorte que ela tem ou que sorte sorte há muito trabalho isso parece um clichê mas é verdade eu trabalho muito todos os dias e fui educada assim isso é o mais importante por muito que tu tenhas que possas até nem trabalhar o mais importante é tu trabalhares e saberes o que és e tens um significado da vida sabes e isso é muito importante como é que foi a tua infância foi lá no Porto? a minha infância foi no Porto e foi uma infância foi uma infância espetacular sempre muito com a minha família toda carregada de amor apesar dos meus pais terem separado que foi um trauma da minha vida quando eu claro porque abana-te a tua estrutura familiar quando eu tinha 12 anos eu acho que tanto o meu pai como a minha mãe conseguiram tentar que nós oferecemos o menos possível tens mais irmãos? tenho mais dois irmãos e pronto foi espetacular graças a Deus eu acho que isso é a minha grande estrutura não tenho assim grandes traumas nem grandes nem grandes coisas más só coisas boas e principalmente a minha avó sim é a avó que tu estavas muito lá é a avó que eu estava muito lá tu suspiras sempre um bocadinho ai suspiro não e fico super super emocionada mesmo pois mas pronto é engraçado que desde que a minha avó morreu eu tenho um bonsai em casa e ele nunca e comprei o bonsai como se fosse a minha avó e até hoje a Helena está ali e já foram já são alguns anos são difíceis são difíceis eu já matei alguns é verdade é verdade é muito difícil mas eu também eu tenho isso porque a minha filha mais velha conheceu a minha avó e a minha filha mais velha conheceu a minha avó mas eu estava grávida do segundo quando a minha avó estava já mal e tenho sempre ela a mexer na minha barriga e dá-me sempre é verdade saudades não é? e pena de não ter conhecido essa coisa essa mágoa não dá para sempre sabes é uma pena acho que se eu pudesse pedir um desejo era que as pessoas durassem para sempre sim algumas algumas também acho algumas outras podiam ir já ai que horror ai que horror não mas é isso é muito bom mas ter memórias é a melhor coisa não é? sim então memórias boas e afetivas sem dúvidas por isso é que eu agora penso muitas vezes muita gente diz ai e um segundo filho sim e eu digo não não é? porque também já tenho 38 anos não tenho vou ter 37 mas vou fazer 38 quando a bebê nascer não quer dizer nada eu fui mãe aos 40 pois eu sei sim muita gente me diz isso mas depois eu penso os meus irmãos a relação que eu tenho com eles e depois de não ter um irmão sabes estou assim ainda com mas também ainda não está na face de pensar nisso achas? acho acho que agora estás focada neste não estás a pensar no próximo acho que acontece isso a todas as mães sim a menos que sejas mais nova e diga quer ter 3 filhos? aquelas clichês não é? que dizem não quer ter não sei quantos 3 não também calma exato 3 não 3 é uma loucura não sim depois tens que acabas por ter que optar por alguma coisa sim com 3 não 2 ou 1 está ótimo exato e pronto e com os teus pais tudo bem? não tudo ótimo sim a tua mãe vem para cá o meu pai também cabe muito olha vem amanhã porque joga ao Sporting e com o Porto lá está tem jogo então vem eu aproveito e estou com ele sim o meu pai que tem há sempre muitos jogos para este lado cabe sempre por estar muitas vezes com ele é que tu estás sempre coisa mas tu parece que tens tempo para toda a gente para os teus amigos tens imensos amigos para a família porque tu quando queres tens tempo para tudo não me venham com a coisa do ai não tens tempo mais ao menos ah não desculpa não me venham com isso quando tu queres tens ter que ser organizada e ter as coisas bem estruturadas mas tu quiseste tens tempo para tudo porque tu fazes tudo a mesma continuas a ter imensos programas com amigos agora menos por causa do Covid mas sim eu gosto eu sou uma pessoa muito social o Chico já não já é um bicho do buraco está assim a olhar para mim mas isso é bom para haver um equilíbrio mas ele é exatamente o oposto de mim entre uma opção entre ficar em casa e sair de casa a dele é sempre ficar em casa mas isso é muito giro ver como é que nós escolhemos às vezes o que não somos somos que não tem nada a ver com isso ele é o oposto de mim em tudo por isso a graça é essa é que eu ouvi na Cristina ou não sei o que que tu já tinhas sido casada sim, podes falar eu falo tudo eu achei de vergonha de perguntar mas é que eu adorei adorei a tua forma de contares aquilo casados e passados sim, foi uma loucura de miúdo adoro basicamente porque eu acho que nós todos na vida fazemos loucuras eu na altura tinha 20 anos tinha-se namorado há 9 meses ou há um ano e foi aquela coisa de ele te pedir em casamento tu seres uma pita ser a primeira tipo não pensares muito no que estás a fazer percebes e dele te pedir e tu dizes que sim e pronto e depois olha correu mal e durou 2 meses e aquelas coisas estúpidas e acabei de fazer um casamento para 500 pessoas ou 450 pessoas e pronto depois se for ver os presentes todos mas são daquelas coisas que uma pessoa há a classe aí uma pessoa devolve-lhes presentes é tipo boa educação sim, já percebi nunca tinha pensado mas foi muito jovem não tenho nenhum problema em falar disso acontece, é como tudo na vida sim, mas eu é que estava aqui envergonhada de perguntar ah não, podes-me perguntar o que quiseres eu sou um livro aberto tudo o que tu quiseres podes-me perguntar que querida mas então conta-me mais como é que não, foi isso sim não, mas de outras coisas o que é que eu não perguntei que eu te posso perguntar tu dormes muito há pouco a pergunta é muito estúpida isso não é uma pergunta nada estúpida e eu dormia muito eu dormia 12 horas 11 horas por dia porque peça energia toda eu peço quanto tempo é que esta mulher dorme não, mas eu dormia sempre 11 horas e eu tenho isso eu posso ter muita energia mas eu se não dormir eu fico louca e não me aguento a mim própria e sou aquele género de pessoa que se não dormir eu fico insuportável e não fico com energia eu tenho que dormir mas desde que engravidei eu dormia sempre 11 horas era aquela pessoa que dormia e que chegava à tarde e dizia vou dormir uma hora e dormia tinha essa capacidade sim, de desligar e agora desde que estou grávida eu acordo todos os dias cedíssimo e às 11 e meia da noite eu estou assim babada a querer ir para a cama mas acordas cedo acordo muito mais cedo e antes não acordava cedo estás a acertar aí um relógio eu acho que é um bocadinho isso eu acho que sim dizem que é o corpo, não é? que a gravidez nos está a dar algumas lições para o que vem aí, não é? pois eu acho que é isso é muito fora mas agora acordo super cedo e deixo-me super cedo uma mulher nova e agora como é que vai ser um bebê, três cães? pois olha toda a gente me chateia muito porque um dos meus cães é um pitbull, não é? ah é? sim estás a ver a tua cara isso é racismo isso é racismo de cães racismo é um preconceito é um preconceito de cães estás a ver? claro exatamente que eu porque depois há vídeos no YouTube que nos fazem mal toda a gente até a minha própria mãe está-me sempre a dizer ai meu Deus e agora? e quando eu tive o cão lá e um treinador não, os cães são exatamente como nós se tu és são como os donos não é? são como os donos não há cães maus há donos maus e donos que não sabem educar claro que vou ter que ter mais cuidado porque de repente tenho dois cães muito grandes em casa não é? blondie não coitadinha não faz mas que são fortes imagina trazer-me para aqui o pitbull eu já pensei trazer mas olha isso é igualmente calma eu ia ficar aqui super tensa é igualmente calma com esta mas é um preconceito realmente é um preconceito que eu estou sempre a tentar lutar para que não exista porque é uma estupidez não há mesmo a minha cadela esquece é uma cadela incrível de uma meiguice mas precisa de exercícios mais do que outros não, precisa de exercícios como é óbvio é isso tu não podes sair mas isso é um pitbull como é um labrador como é um cão grande um cão com um porte grande e com uma energia tem que sair todos os dias pelo menos uma hora e meia para esticar as pernas senão fica maluco e sim pode ficar agressivo agora cabe-te a ti sabendo que tens um cão que precisa de exercício fazer o exercício com o cão para que é um ser estável é um bocado como as crianças também ficarem tudo tem que libertar claro, é energia e eles são membros da natureza precisam, não é? são e então as pessoas chateiam-te muito de pitbull ah sim, agora tenho dois porque a outra a Olivia é um American Bully que também é pitbull eu tenho coisa de pitbull sim adoro a minha raça porque onde é que vem isso? porque olha, vivi muito tempo nos Estados Unidos e nos Estados Unidos os pitbulls são os cães são tipo os labradores a gente tem pitbulls aliás, eles nos Estados Unidos são cães amas e nanis para bebés por isso imaginar a diferença cultural e de forma de pensar na raça não têm esta ideia que nós temos não, pelo contrário nos Estados Unidos que os kit se fizeres um Google os pitbulls são nanidogs são os cães que tomam conta são cães que tomam conta de bebés e que têm uma adoração por bebés é incrível isso e nós nos Estados Unidos viemos sempre muitos e adorávamos principalmente o Chico amava e dizia sempre que era o cão que ele queria por isso quando viemos decidimos que era o cão e digo que nunca mais que era outra raça é o cão mais incrível como mais humano parece-se uma pessoa parece-se uma pessoa e é agir porque pode ser uma porta-voz desta raça em Portugal não, eu gostava e faço essa questão porque muitas vezes há mesmo preconceito horrível eu vou colocar ela na rua a quantidade das pessoas que atravessam a rua não é percebo é ridículo eu não sou bem consciente para andar na rua com um cão que vai me morder alguém eu percebo o que estás a dizer eu percebo o que estás a dizer e acho que isto é realmente um preconceito que nos foi passado é horrível e que vem em vídeos do Youtube mas antigamente eram os dobermans já foram os pastores alemães e há cães e cães isso pode acontecer com todos os cães há laboradores que matam pessoas e não tem nada a ver tem a ver com a educação que tu dás ao teu cão com o tempo que tu disponibilizas para o teu cão e também da forma como tu educas de uma forma positiva por exemplo as minhas duas cadelas têm treinador sempre ao início eu nunca tinha tido um treinador na vida sempre tive cães a vida inteira mas lá está com a coisa do pitbull e a minha mãe a chatear mas ai um pitbull eu quis ter treino e também acho que é uma coisa muito importante num cão hoje em dia todos os cães que eu tenho até esta agora que veio há dois anos teve treinador porque faz muita diferença um cão ser educado com um método positivo sempre mas bem educado mesmo para responder às coisas e tudo mais não fica um cão estressado está aqui a forma como ela está aqui é de um cão super calminha exatamente educado está aqui deitada que parece um bebê por acaso agora estou curiosa já quando ela nascer já tens nome? já tenho nome Constança Constança é lindo é bonito não é? é lindo é um nome clássico é lindo já estou a ver a Constança com os cães à volta dos pitbulls todos à volta as fotografias vai ser lindo espero que sim espero que sim espero que corra tudo bem eu tenho um bocadinho medo do pelo no início eu tenho que ver bem como é que vou gerir aliás tenho uma consulta com o pediatra antes agora para perceber bem também como é que vou gerir essa parte porque um bebê não pode estar enfiado com os cães em cima eu já vi muitos bebês há muitas contas de Instagram com bebês e cães e dormem juntos tenho que ver se dá tenho que perguntar à médica porque não quero que ela tenha alergias és uma pessoa que confia tudo nos médicos sou na tua médica sim eu acho que sim eles estudaram por isso eu pelo menos sou uma leiga nessa situação porque às vezes é tudo tão novo que pode dar um bocado de dúvidas não é? não eu acho que se tiveres pessoas boas é isso como dá dúvidas mais vale estar muito bem acompanhadas a minha médica é top a minha médica pronto eu marquei Sariana não vou mentir não vou fingir isso afinal tínhamos mil coisas para falar ainda mas essa coisa Sariana eu nunca tinha marcaste? marquei eu marquei Sariana porque por causa do Covid não por causa do Covid eu vou dizer e eu sei que isto é polémico eu ainda não disse isto a ninguém e sei que isto vai virar e que as pessoas aqui na caravana nada vira polémico não estou a dizer que é polémico não estou a dizer que é polémico por ser aqui ou por ser no outro lado é uma coisa polémica mesmo até dentro das minhas amigas sim porque há muita hoje em dia aquele fundamentalismo do parto natural e que tens que ter um parto natural a mim o porquê de eu ter marcado uma Sariana isso pode chocar e pode chocar as pessoas todas é eu tinha muito medo da coisa do parto normal eu só de imaginar um parto normal ficava a suar sabes e o pânico estar ali horas e não sei o que e ter uma Sariana marcada a mim dá-me estabilidade para este tempo todo eu não estou todos os dias a pensar no parto percebes? e é uma forma de eu me defender eu não condeno ninguém acho que cada um deve fazer fazer o que quiser também não é porque isso é é a sua escolha não mas eu já recebi muitas mensagens de pessoas dizer ai o que é que vais ter eu não tinha respondido a isso ai há muita e como há amamentação há pessoas que acham que é quase obrigatório também não vais dar tu amamentares não eu vou tentar sim eu gostava de dar algum tempo isso é diferente de amamentar algum tempo para experimentar mas se tentar se me doer se for uma coisa que seja um sofrimento tudo pela nossa estabilidade ou que seja uma coisa que me seja que me está a causar mal-estar não vou dar percebes? e acho que é muito importante e para a tua bebê para tu estares bem claro eu gostava muito de dar mas se não der e se ficar com aquelas histórias tuas o peito com caroços e com nananã não, não vou dar porque percebes? e agora por exemplo eu já conheço alguns casos que estão a marcar a cesariana porque se for um parte normal o pai não pode estar presente ah é? é ai não mas eu nem sabia disso eu voltei na privada mas na minha mente que é super moderna e então eu marquei logo desde o início e disse eu quero cesariana porque eu não quero a coisa do parte normal e estar a estressar para o parte normal sei que depois tu tiveste cesariana? tive três ai conta-me lá e foi tudo bem? não vou falar a primeira não foi mas os outros foram ótimos sim tudo cesariana e é isso pronto é um bocado para isso é que a seguir que sofres tu um bocadinho mais porque o pós-operatório de uma cesariana é completamente diferente de um parte normal sim mas há pessoas que das cesarianas também não sentiram nada é? é sério? acho que custa um bocadinho quanto levanta as minhas duas últimas foram top é sério? boa portanto ninguém controla e depois há partes normais chegas lá e tens só um bebé logo rápido logo outros que são um terror não é? sim depende muito é como tudo acho que não há uma fórmula sim mas eu pelo menos não estar em trabalho de parto 12 horas a sofrer é o que eu não quero e que sei que não vai acontecer em princípio não vai acontecer sim por isso isso deu-me um grande descanso e tive uma médica super aberta a isso também que é importante mas claro que isto eu não tinha achas que agora vai cair a bomba quando se saber sabes que eu não tinha essa noção mesmo porque não estava dentro do tema da maternidade não era um tema que me despertasse antes de estar grávida e percebi que isto da maternidade é um tema é um mundo tu vais agora ver é um mundo de loucos e é um mundo muito reativo em que as pessoas têm ideias ouve eu no outro dia fiz um story comei sushi que a minha médica deixa-me mas a minha médica deixa-me comer sushi disse-me que se for num sítio de confiança a Karina pode comer sushi o meu médico também deixava pronto ouve tu não estás a ver as mensagens das pessoas horrorizadas porque eu estou a comer sushi e porque não se deve as pessoas estão muito muito, muito, muito muito opinativas as pessoas gostam de dizer sempre alguma coisa mas então em relação à maternidade eu nunca vi eu nunca senti acho que é pior que o futebol mas eu também acredito sério se não é pior é ela por ela as pessoas estão sempre têm sempre alguma coisa para dizer ou têm sushi na gravidez e pode isto e pode aquilo e parece que gostam não é? é de chatear e de ser mauzinhos sempre mas agora vais entrar neste mundo sabes que eu sou das primeiras dos blogs de maternidade pois é pois é foi aí que começou se tu vai ser uma pessoa mais serena para a tua filha com essas opções é o teu caminho sim eu sou uma pessoa que depois fico muito a pensar em coisas que me preocupam ficam ali muito na minha cabeça sabes essa coisa é ansiedade não sou ansiosa de sofrer muito com isso mas parece que resolves muito bem eu resolvo bem eu resolvo bem mas imagina eu agora se neste momento soubesse que ia fazer um quarto normal eu sei todos os dias me ia deitar a ver coisas na internet sobre partes normais a ouvir relatos a se tu agora já me dizes que és uma cesariana e quando isto se ligar eu vou-te já perguntar o que é que aconteceu na tua primeira cesariana que já estou com isto na cabeça percebes ai não vou contar mas percebes isso mas tipo desalivia-me sim e eu preciso disso vou limpando as gavetas na cabeça sabes para me dar estabilidade e acho que isso é muito importante para tu ires ouvindo o teu instinto e as vozes todas à nossa volta sim eu não quero saber de nada eu não quero saber teorias da mamutação eu não quero saber de nada eu vou fazendo go with the flow vou fazer o que for preciso e o que der devagarinho é isso mesmo vai correr tudo bem tenho a certeza espero que sim depois quer ver fotografias ah claro muitas e vais mostrar a cara e tudo acho que sim ainda não pensei muito nisso sabes que a minha eu acho que sim mas ainda estamos aqui em discussões familiares porque há uma parte da minha família que não acha graça nenhuma por isso eu acho que sim acho que vou eu vou eu vou depois olha depois levo com eles mas sim olha obrigada por estares aqui obrigado a eu gosto muito de ti e tem o teu trabalho adorei esta caravana agora vou-me deitar aqui não tem glitter mas já que estou com dor de costas vou-me deitar neste sofá com a blonde e vamos estar aqui acho que este foi o melhor presente que me tiveram até hoje acho que sim eu estou mais fofa tenho pena de não a levar um bocadinho mas quando tu se quiseres tiveres ai não pois ela vai sentir a falta senão eu fazia um bocadinho levava-se também era bom não vais fazer da constância é mais fácil vai-me dar mais jeito está bem está bem e estás mais habituada tu és pró em bebês e já tenho a Maria que ajuda e tudo portanto já tenho todos boa olha obrigada adorei mesmo obrigada por ter vindo muito obrigada e assim mesmo no finzinho da gravidez maravilhada pois é já está quase está quase estás linda obrigada obrigada boa semana subscrevam o canal ativem as notificações obrigada H&M Baby por patrocinar este episódio adorei e boa semana e não julguem aprendam com a Karina a não julgar e a deixarem os nossos instintos saírem livremente porque é muito duro também estar deste lado temos muitas decisões para tomar como toda a gente e depois estar sempre a ouvir coisas duras e difíceis torna o caminho mais difícil portanto olha vão lá Karina dar força para a sua a sério vão lá como é que as pessoas podem seguir Karina Caldeira e o teu programa Glitter Show pronto vão lá e digam só coisas boas digam que vêm da parte da caravana isso adoro beijinhos boa semana